Oi pessoal hoje, vou tentar evoluir meu inventário, na minha conta secundária, então bora. Eu tava colocando acessórios nela, e tentando trocar também, não tive offer na primeira troca. Nessa troca, o menino colocou uma galinha, e pediu para euar. Logicamente não valeria só pelo urso porque, ela é mais antiga, mas ele recusou. Troca de flex. Aqui eu não estava entendendo nada porque ficava recusando, a trade, mas depois, finalmente chegamos em um acordo. Eu estava pensando o que eu iria trocar. Amei essa troca aqui. Eu amei porque o dinossauro rosa era do ovo Fossum, de 2020, e o urso que eu tinha era mais recente, desse ano mesmo. Olha que cor mais linda de neon. Voltando para as trocas, recebi essa aqui, mas não gostei muito, da libélula. Eu já tive ela e não ofereceram coisas tão boas por ela. Gostei mais do pere-re mesmo, Marta. Quase fui nessa troca, mas depois não quis mais porque, achei que sairia perdendo. Tchau. Tchau. Tchau.